Olá pessoal, pra quem não me conhece eu sou a Michele Sampaio e sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fazenda a Diferência. E gente, como prometido, eu trouxe pra vocês um DIY de uma roupinha pra pós-cirúrgico de castração de fêmeas e também de machinhos, tá? Basta você adaptar. E essa roupinha é feita a partir de uma camisa velha, gente, isso mesmo. Se você tem aquela camisa velha de malha que tá guardada aí no seu armário, não joga fora, gente, porque vai servir pra você fazer uma roupinha customizada. Se você não tem nenhum bichinho, você pode doar pra alguém que tem um bichinho e de repente não tem condições de comprar uma roupinha cirúrgica, que costuma ser bem caro, gente. Então, sem blá blá blá, bora pro DIY. Então, pessoal, como vocês estão vendo, é uma camisa velha, tá vendo? Essa camisa aí é de um dos meus filhos que já não servia mais, eles já não gostam, tá velhinha. Mas é essencial que ela estique um pouquinho, tá? Que ela seja de malha. E aí é bem fácil. Você vai começar a abrir na costura, assim como eu tô fazendo no vídeo. E aí você vai abrir os dois lados, tá? Depois que você abrir esses dois lados, você vai cortar em cima em linha reta, como se você estivesse fazendo um quadrado a partir dessa camisa. E o legal, gente, é que depois, o que sobrar, dá pra fazer uma outra roupinha cirúrgica. Quer dizer, cada camisa de malha, você pode fazer duas roupinhas cirúrgicas. E vai ficar assim, tá vendo? Esse quadrado. E aí, ou você recorta essa outra parte e faz uma outra roupinha cirúrgica, ou você reserva ou usa pra alguma outra coisa que você queira. Vai ficar assim. Agora você vai dobrar ao meio, dessa forma, juntar as extremidades. E aí eu vou usar como modelo o Joaquim, tá vendo? Ele é bem pequenininho. Então você vai pegar esse quadrado e vai marcar mais ou menos, aproximadamente, onde ficam as patinhas, tá vendo? Eu tô usando uma caneta permanente. E aí eu tô marcando mais ou menos onde ficam as patinhas, dianteiras e traseiras dele. Tá vendo as marcações? Agora faz uma pequena dobra. E aonde tá essas marcações, nós vamos fazer buraquinhos. E aí você tem que tomar o cuidado de colocar um buraquinho da perninha traseira maior do que a dianteira. Pra encaixar a coxinha, bem certinho. Observe que a patinha dianteira, o buraquinho tem que ser menor. E agora você vai fazer como se fosse uma linha cônca. Essa é a parte traseira. E essa aqui é a parte onde vai encaixar o pescocinho do bebê cabeludo. Olha que fácil, gente. Agora você vai virar ao contrário. E vai começar a cortar tirinhas. Nessa porta. Gente, é muito fácil essa roupinha cirúrgica. E traz uma segurança imensa. Porque muitas vezes você faz o curativinho. Quando você faz a castração. E eles acabam conseguindo morder, lamber. Muitas vezes arrancar os pontinhos. Então com essa roupinha, assegura muito que eles não tenham acesso à incisão. Deixando bem claro que é muito importante manter o seu animalzinho após uma castração com roupinha cirúrgica pelo menos por sete dias. Depois que você fizer isso, você vai intercalar as fitinhas. E aí as que você mantiver dobrada, você vai cortar dessa forma. Vai ficar assim. Agora é só vestir no seu bebê. Eu vou usar o Joaquim aqui como modelo. Porque ele é bem tranquilo, ele é bem quietinho, ele gosta de botar roupinhas. E é só amarrar em cima. Dessa forma como eu estou fazendo no vídeo. E quando chegar nessa parte, você vai fazer um X. Para que fique mais seguro. Você vai amarrar em forma de X. Dessa forma. E serve também para os machinhos. A única diferença é que você vai ter que colocar a roupinha e fazer uma marquinha no local do pênis e tirar a roupinha de novo e cortar um buraquinho para que o pênis do bebezinho fique do lado de fora e ele não olhe a roupinha cirúrgica. Ah! No caso dos machinhos, você deixa a parte de trás um pouquinho maior aquela linha côncava para que você possa deixar os testículos lá dentro. Porque no caso da castração dos machos, ela é feita no testículo. Então o testículo tem que ficar para dentro também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um curtir para mim que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para que você receba todas as notificações do YouTube. E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação valiosa. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!